Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bozaki e vamos para mais um episódio da série Os Melhores, uma série original FIFA Champions RJ, já fizemos Os Melhores Goleiros, Os Melhores Laterais Esquerdo e Direito e o último vídeo postado aqui no canal dessa série foi Os Melhores Zagueiros, então vou deixar aí no card o dos zagueiros para vocês verem depois, enfim, é uma série que dá muito trabalho de fazer, então já deixa o like aí, se inscreva no canal ativa o sininho e já quero agradecer ao grupo de conselheiros que me ajudou bastante na elaboração desse vídeo aqui e tamo junto. E lembrando que eu juntei a série Os Melhores com a série Bons e Baratos e lembrando também que esse vídeo aqui todo é a minha opinião, então se você concorda tamo junto, se não concorda tamo junto também e só mais uma coisa antes de ir para os indicados, é que eu vou indicando os que tem over mais baixo e depois vou indo para os que tem over mais alto e nesse meio aí eu vou misturando cartinhas que eu acho realmente os melhores e algumas cartinhas que são boas opções iniciais, que são boas opções boas e baratas e tal e vou abordando porque eu escolhi cada uma delas como eu falei para vocês, vou começar aqui com as cartinhas que tem over mais baixo e eu começo com esse Adams aqui que eu nunca tinha visto e eu achei uma cartinha bem interessante é uma cartinha boa e barata, uma cartinha inicial é de uma liga muito complicada assim como a nacionalidade dele entretanto, em um time com bastante icons dá para encaixá-lo tem impulso de cortes e parece ser uma boa cartinha outra cartinha boa e barata é esse NDD aqui da observação infelizmente ele tem um impulso de lançamento que eu não acho um bom impulso mas é uma cartinha com bons atributos defensivos para você colocá-lo em seu time inicial da Premier League, então encaixa com várias cartinhas e é uma boa carta over 8.5 temos aqui o Makelele Icon um volante com muita velocidade eu infelizmente não enfrentei ele muito em game ainda então não posso dar muito a minha opinião mas ele parece ser uma boa cartinha boa e barata e ajuda bastante no entrosamento então talvez seja uma boa opção talvez se ele tivesse um impulso defensivo ao invés de passos curtos ele seria uma cartinha excelente agora uma carta que eu acho muito boa que é esse Partner aqui over 8.7 do evento de Anovo Lunar tem um impulso de contenção é uma cartinha bem barata inclusive já usei ela em vários squads que eu montei inclusive eu acho que no squad que eu montei para um inscrito eu usei essa cartinha aqui parece sim ser excelente eu tenho que citar aqui também o Fabinho infelizmente nunca testei ele 3 milhões no mercado tem um impulso azul de cortes e tenho que citar ele aqui ele tem uma boa dividida em pé tem bom corte tem uma boa combatividade parece ser uma cartinha boa mas eu teria que testar ela em game para dar certeza uma carta que fica excelente quando upada é esse Petit aqui over 8.8 impulso de cortes jogador francês ex-Mônaco cartinha Icon ou seja ajuda muito em trozamento eu já usei esse Petit aqui no meu time titular troquei porque eu toquei de formação mas se eu tivesse mantido formação com o volante ele com certeza estaria no time temos também esse Bender aqui que é uma cartinha que já veio over alto e está bem barata tem impulso de cortes e parece ser uma cartinha excelente da liga alemã uma liga que temos pouquíssimas opções de volantes bons tenho que citar também Casemiro tem a versão Tote dele versão da Champions League sim ser essa aqui tem várias versões e eu separei essa aqui que tem impulso de físico tem uma velocidade razoável e tem ótimos atributos defensivos jogador brasileiro do Real Madrid cartinha de La Liga e parece sim ser uma cartinha excelente tenho que citar também tem esse Henrique Khan aqui over 8-9 impulso de contra-ataque parece ser uma boa cartinha tem bons atributos ofensivos e bons atributos defensivos 4 pontos de perna ruim cartinha da Juve se eu não me engano tem uma cartinha dele cover mais alto só que eu acho que eu não achei no mercado e ela está realmente muito cara então coloquei essa aqui para representar agora uma cartinha que eu acho excelente um dos melhores volantes do jogo com toda certeza ainda mais se upado esse Bakayoko aqui o jogador do evento de observação que dá para conseguir de graça custando menos que 1 milhão e 200 mil coins cartinha com impulso de contenção 1-8-9 de altura tem a finta de roleta 3 pontos de perna ruim dedicação média-média jogador do Milan da série A-Team francês tem velocidade boa tem ótimos atributos de marcação ele upado fica fenomenal agora duas opções que são boas e baratas é o Samson aqui que ele é mais ofensivo já usei ele em alguns squads se não me engano e temos o Dendonker que eu sempre indico ele então não vou nem mostrar os Stetri não porque eu sempre falo dessa cartinha aqui inclusive eu coloquei ele no meu time que eu montei alguns dias atrás da Premier League bom e barato o over 98 por menos de 10 milhões de coins separei também essa cartinha aqui do The Rossi over 90 com impulso de defesa infelizmente não tem uma boa velocidade mas parece sim ser uma cartinha boa assim como esse MVila aqui que infelizmente eu nunca enfrentei ele em game e nunca testei mas eu tinha que citá-lo tem boa velocidade tem um impulso excelente tá bem barato uma opção muito boa pra custo do benefício é da liga francesa então talvez pela liga não compense tanto assim entretanto é francês dá pra entrosar ele com várias outras cartinhas agora vou citar duas opções duas cartas que eu acho muito boa a primeira é esse matuídee aqui recompensa VIP impulso de corte uma cartinha bem equilibrada melhor que ele só esse chacá aqui também tem impulso de corte tem chute de longe falta de chute colocado evita perna ruim lançador dois pontos de perna ruim né um evita perna ruim ajuda muito já vem over 91 jogador do Arsenal ou seja Premier League tem ótimos atributos defensivos defende muito bem e tem uma boa velocidade tá custando 9 milhões de coins 9 milhões e alguma coisa é uma cartinha muito boa com design muito bonito tenho que citar também esse William Carvalho eu não acho ele uma cartinha tão boa assim mas só pra citar pra não passar batido assim como o Sesc Fábregas também não curto o impulso dele mas ele parece ser um bom volante inicial agora uma cartinha que é um carrapato que se não fosse a altura dele ele seria uma cartinha perfeita o Kanté Tote Ultimate over 94 impulso de contenção é realmente uma pulga uma cartinha muito chatinha mas a altura infelizmente prejudica ele jogador do Chelsea Premier League francês uma carta que também tem que ser citada vou citar aqui também só pra não passar batido esse cross aqui over 94 5 pontos de perna ruim tem chute de longe é uma boa carta pra você colocar naquela posição que aparece mais no ataque entretanto ele não tem bons atributos defensivos outra cartinha que tem que ser citada mas eu também não curto muito é esse Rakiti aqui ele não é um volante defensivo ele é mais pra um volante ofensivo só de olhar a velocidade a finalização força de chute chute de longe dele dá pra perceber isso aí compensa bastante pelo custo-benefício é uma cartinha que vem over alto uma cartinha que tá custando barato dá pra você achar ele por menos que 7 milhões de coins e ele é mais um indicado agora faltando só três cartinhas eu vou citar três cartinhas que eu gostei bastante a primeira é esse Fernandinho aqui jogador do City 4 pontos perna ruim brasileiro 179 de altura dedicação média pra ataque e alta pra defesa o que é muito bom tem bons atributos defensivos tem um impulso generalista que não é um impulso ideal pra ele mas é sim um bom impulso para um meio campista ele tem chute longe tem força de chute e tem também uma velocidade razoável você encontra ele no mercado por 48 milhões de coins e é uma cartinha que tem sim que tá nessa lista de os melhores outra cartinha recém lançada agora no evento da UEFA Champions League é esse Sérgio Busquets aqui over 95 tem um maravilhoso impulso de cortes tem a finta de roleta 1,89 de altura uma altura boa pra um volante dedicação média média tem atributos defensivos excepcionais 120 de combatividade 121 de corte 118 dividida tem também uma velocidade boa eu achei que ele ia ser mais lento mas não ele é uma boa cartinha defensiva com ótimo impulso você consegue comprar no mercado por 16 mil de coins quase 17 e eu acho que vai cair o preço dele em breve e agora o último indicado é a cartinha que também tem o over mais alto esse Paredes aqui eu nunca tinha ouvido falar dele ouvi falar dele agora no evento que rolou nas igrejas transferências over 97 jogador argentino do PSG tem a finta de roleta e tem 4 características especiais entre elas lançador chute de longe armador falso chute colocado e firula na verdade 5 características especiais tem o impulso de capitão 1,80 de altura dedicação média média uma cartinha com ótimos atributos defensivos não chegam a ser tão bons quanto o Sérgio Busquets mas entretanto ele tem muita velocidade 90 it aceleração 87 de pique 4 de chute 2 de longe parece sim ser uma cartinha excelente e que talvez seja o melhor volante do game lançado até agora pelo menos ele está custando 33 milhões de coins e esses aí são todos indicados indiquei para vocês várias cartinhas as cartinhas que na minha opinião são as melhores na minha opinião e na opinião do meu grupo de conselheiros também indiquei opções que são boas e baratas e espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo enfim galera a série os melhores eu estou fazendo uma sequência comecei com os defensores agora chegou a ver os mil campistas o próximo vídeo vai ser provavelmente de MCs dos melhores MCs do game e depois ME MD e assim por diante muito obrigado por vocês verem até aqui o vídeo se inscrevam no canal ativem o sininho estamos postando vídeo todos os dias para vocês há muito tempo então deixa o like se inscreva no canal redes sociais descrição do vídeo instagram facebook whatsapp realmente não consigo jogar falando e falou valeu fui e tamo junto yoh ritmo é isso se ela não indaga a jogada do pai todo meio crazy baby corra três às vezes é mais de treze base my lady look into my face come back my wave bitch don't kill my vibe please madafoga holy shit shit tchau 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 tchau